Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal A novinha de hoje em dia já tão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal E pro DJ DN elas tão sentando, sentando, sentando no pau Esse é o DJ DN que vai te tacar piroca, esse é o DJ DN que vai te tacar piroca Ela toma na chica, ela grita, ela toma na chica, ela grita, ela toma na chica, ela grita Ela toma na chica, ela grita, ela toma na chica, ela grita, ela toma na chica, ela grita Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já tão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal E pro DJ DN elas tão sentando, 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 sentando no pau Esse é o DJ DN que vai te tacar piroca Ela toma na checa, ela grita, ela toma na sorte, ela adora Ela toma na sorte, ela adora Esse é o DJ DN que vai te tacar piroca Esse é o DJ DN que vai te tacar piroca Ela toma na checa, ela grita, ela toma na sorte, ela adora Ela toma na checa, ela grita, ela toma na sorte, ela adora É o Rick DDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube makes любой ep mas bom não tá hum